E aí, Melado, tu vai levar o dia por dia só medindo, Melado? E se eu queria que eu fizesse a casa sem medida? Rapaz, eu faço casa, Melado, eu faço só no oi mesmo. Não pensei que ia estar no medido dessa não, cara. Se o seu oi for todo o meu croque, a casa vai ficar... Aí tu vai levar a zero. É só medindo, Melado. Rapaz, se você te achando ruim, arrume outro pé dele. Porque aqui você só trabalha assim, você é bem feio. Mas você vai trabalhar, Melado? Eu não tenho uma edição relaxada dessa não. Aí tu fica só medindo. Aí, desse jeito, vai cair para o médico. Aí quando chega o final do dia, hoje paga uma diarazinha boa para você, aí você vai ficar só medindo desse jeito. Quer dizer que você quer que eu faça o serviço de táxi sem medida? Pois pega o método para fazer você. Não vai trabalhar não. Se você fosse para eu fazer, eu não tinha mandado você fazer, cara. Como é que você chega aqui no serviço me abusando? Dê que você só medindo? Você quer que eu faça a casa e faça se medir, hein? Rapaz, depois que eu cheguei aí, Melado, está arrependido e sai errado. É porque você me atrapalhou. Eu não sei mais que é que é que é que é que é que eu estou dando essa mais rota para cá, aqui é onde eu vou fazer o banheiro. Você me atrapalhou? Olha aí, um e quarenta. Pronto, um e quarenta. Agora eu peço para cá para o outro lado. Um e quarenta, pronto. Um e quarenta, né? Aí você não vai medir mais aí não, já está medindo. Um e quarenta. Um e quarenta. Assim eu vou... Vai medir de novo? É que é só ver que aqui, aqui, fica a paredes no meio, aqui, olha. Uns quarenta, fica dez para lá e dez para cá, fica um e vinte. Tá bom, pois continua e... O cara vai com uma terra muito... Aí tu não já estava medindo aí, Melado? Aí você me atrapalha, eu tenho que medir não. O cara não leva com uma tu, Melado, não merece ganhar nem dez reais por dia. Porque é, mas já leva o tempo de medir, cara. Quanto vai morda? Dez em vinte menos dez. Sei não, cara. Se eu soubesse, eu não mandava para cá para esse serviço. Eu mandava para a época, eu não sei fazer, cara. Dez em vinte menos dez, três em dez. Rapaz, sabe de uma coisa, né? Eu estou aqui para aguentar de empregadão. Como é que você me correu para trabalhar e quer que eu chegue aqui? É porque tu é mole, Melado. É porque você é frouxo, te botar um zé para trabalhar e você fica só medindo, cara. Rapaz, como é que eu vou fazer sem medir, Daniel? Como é que você trabalha sem medir, é? Dá para lá, dá para cá. Porque eu trabalho com cabacinho mesmo. Se eu vim que a volta é meio ruim aqui, aí eu lhe dou uma lata para você. Quem vai pegar uma lata é você que você trabalha aqui de uma bolsa. Você fica frescando. Pega o seu médico e a pessoa se escove embora. Aí o dia que você trabalha hoje não é receber não, viu? Você me pagar os vinte e arrumar as paredes. Que parede é que tem aqui? Você quer que as paredes levantarem mesmo. Você não vai receber não. Pode ficar sem penelho. Você não vai receber não. O relaxado deixa penelho. Bota o relaxado deixa para trás. Fica só medindo. Aí para isso aqui, né? Depois eu vou pegar meu material aqui. E você fica só com esse vento. E aí que é seu. Aqui meu pulo com meu lado. Vou embora. E você fica trabalhando na sua casa que eu soubesse para estar trabalhando aí. Aí você não vai receber o dia que a hora que você acabou ou não. Você, sei lá, o tempo só medindo. Para medir é o mesmo. Se ele me pagar o reinterrumar as paredes. Você é que sabe, viu, meu lado? Você é que sabe, viu? Vou juntar aqui meu material e você canta o pneu, viu? Não aparece mais aqui mais não.